Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim galera Quem aí de vocês lembra daquele caso, daquela moça entendeu que foi atropelada na manifestação aí Uma das últimas manifestações que teve aí aqui na cidade da grande São Paulo É, todo mundo aí saiu, a maioria né, saiu atacando pedra E é aquilo que eu sempre falo né, a gente tem que ouvir os dois lados da história Pra saber realmente o que aconteceu de fundo ali naquele dia né, da manifestação Mas antes de iniciar esse vídeo, pra você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal Eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo Se você não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever Que assim que eu postar um vídeo, você receberá em primeira mão Galera, no final do vídeo aí não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like É de graça, não custa nada, você me ajuda, eu te ajudo, um ajuda o outro E saímos todos felizes aí no final dessa história né Galera, eu vou iniciar esse vídeo falando, vocês lembram muito bem a respeito daquela moça que foi atropelada Entendeu, aqui na cidade da grande São Paulo, nas últimas manifestações que teve Eu fiz um vídeo falando sobre aquela manifestação, entendeu E simplesmente soltei naquele dia né, aquele vídeo ali Falando que aconteceu um incidente, até então eu não sabia a fundo o que aconteceu Ela entrou em contato comigo pelo Instagram, a gente conversou, entendeu Muito aí a respeito desse caso que aconteceu E eu vou colocar ao lado dela aqui tá, a versão dela Entendeu a respeito dos fatos, entendeu o que realmente aconteceu aí Porque tá saindo muita coisa na mídia, em canais, em redes sociais Que não foi aquilo que aconteceu né E a gente sabe que hoje em dia uma filmagem, uma gravação Dependendo do ângulo que você coloca, entendeu Uma palavra maldita, todo mundo sai tacando pedra E é aquilo que eu sempre falo, motorista de aplicativo não tem união né Pra praticamente nada Então os próprios motoristas, entendeu Ali fica um julgando o outro Então eu entrei em contato com ela, ela me relatou que ela Estavam ali, ela e mais quatro amigas, entendeu Há mais ou menos umas três horas, entendeu Ali na manifestação Fazendo aquele serviço de formiguinha né Parando os carros ali, entendeu Conversando ali descontraído com os motoristas, entendeu Pra aderir a greve e tal Se eles aceitariam um panfleto ou colar um adesivo no carro, entendeu Uber 100% off e tal Conversando com os passageiros ali pra dar cinco estrelas pro motorista e tal E papo vem, papo vem, papo vai, papo vem Eles estavam ali já mais ou menos umas três horas e meia Quando aquele carro no vídeo, entendeu né Engrenou ali na rua em alta velocidade Pô, você tá vendo que tem uma muvuca de gente ali Pô, você não pode entrar desse jeito numa rua Não importa onde seja Você tem que diminuir a velocidade e entrar com um pouco mais de calma Ele entrou rapidamente, entendeu Falou pra ele ir com um pouco mais de calma Não sei se ele entrou assustado ou não Sei lá o que que foi Ele entrou muito rápido Falaram pra ele ter um pouco mais de calma Pra ele ir devagar, entendeu Que ali tinha pessoas ali Muitas pessoas na rua Simplesmente parece que ele foi desviado um rapaz e bateu no braço dela Entendeu Nessa que ele bateu no braço dela Isso é automático do ser humano Perguntou pra ele se ele não estava enxergando ela ali Entendeu, pra ele tomar um pouco mais de cuidado Rapidamente ele pegou, tentou sair Ela na inocência, né Porque eu acho que isso pra mim Lógico, com certeza foi uma inocência da parte dela Como ela me relatou também Ela entrou, né Na frente do veículo ali Pra tirar uma foto Foi na direção do veículo ali Pra tirar uma foto da placa dele, entendeu Porque ele bateu no braço dela Só que nessa, entendeu Que ela foi tirar uma foto Ele pegou e pum Acelerou Nessa que ele acelerou Aparece ela aí em cima do capu do carro, né Ali a própria rede de televisão Já mostra o final, né Ela em cima do capu do carro, entendeu E ele arrastando Só que antes dela Todo mundo foi atrás dele Antes dela cair ali Ele freou Quando ela ia caindo O rapaz tentou ali Asegurar Resumindo Ela caiu Deslocou aí A rótula do joelho, né Parece que do joelho direito, né Fraturou aí Ficou uma semana parada E detalhe, né O celular dela caiu no chão E simplesmente o cara passou por cima E foi embora, entendeu Ficou com o prejuízo do celular E do joelho ali, entendeu Deslocou a rótula do joelho Então ficou Tá parada aí, né Praticamente aí Há uma semana, né Sem trabalhar E ela queria, né Dar ali a versão dos fatos Do que aconteceu Tem um outro detalhe também Que tá saindo na mídia Aí, né Que ela não aceitou ajuda Que ela negou ajuda Não, pelo contrário Ela estava no chão A ambulância chegou O policial também A polícia militar também chegou Ela simplesmente só virou Entendeu Pro policial Falou pra ele, entendeu Pra levá-la Até o convênio dela Se teria como Entendeu Conduzi-la pro convênio dela Só isso Simplesmente o rapaz Entrou na ambulância E foi embora Com isso O policial falou Que não podia fazer Boletim de ocorrência Entendeu Porque a ambulância Foi embora Porque ela negou Ajuda E ela virou pra polícia Ela falou Não, eu não neguei ajuda Eu simplesmente queria Que me levassem Para o meu convênio Foi o que ela pediu Simplesmente entraram Na ambulância Foram embora Não fizeram boletim Entendeu E ela ficou ali No chão Então assim Complicado A gente sabe Eu já precisei também Esses dias aí Do 190 Quando bateram no meu carro Vocês sabem o que aconteceu Então era isso Ela não negou ajuda Simplesmente Ela só pediu Entendeu Pra conduzir Ela ao convênio Ela tem um convênio Ela gostaria Que a ambulância Levasse Só que em vez De eles conversarem Simplesmente entraram Na ambulância E foram embora Aí saiu na mídia Que ela Negou ajuda Então é complicado Hoje em dia Tudo que você Taca na rede social As pessoas vêm Jogam pedras Sem ao menos Entendeu Eu canso de falar aqui Entendeu Canso de falar isso Pra vocês aqui Tomar cuidado Com o passageiro Porque o passageiro Não é seu amigo Entendeu Que ele pode pegar Sua foto Tacar numa rede social E acabar com a sua vida Foi o que aconteceu Com a parceira Então ela está Sem trabalhar Entendeu O marido dela Passou aí Por uma cirurgia Sofreu um acidente De moto Entendeu Ela falou pra mim Que ele sofreu Um acidente de moto Tá encostado O INSS parece que lá Está de greve Sem receber lá Ela parada Entendeu Então assim Complicou tudo Entendeu Embolou tudo No meio campo Então aqui Em cima de tudo Isso aqui Que aconteceu Com ela Foram duas vezes Aqui no canal Que eu fiz isso Que eu pedi Uma ajuda Pra uma parceira Lá do celular Aqui Mas eu acho Que não cheguei A pedir pra vocês Aqui Lá no grupo Mesmo a gente Já conseguiu Resolver isso Fizemos uma vaquinha Entreguei Entreguei o celular Pra ela Acho que no dia Do meu aniversário O vídeo está Até aí no canal E lá no começo Do canal Também Eu também fiz Uma arrecadação De alimentos Conversando aqui Com passageiros Não sei se vocês Lembram disso O vídeo também Está aí no canal Que consegui arrecadar Bastante alimentos Aqui com passageiros Com alguns motoristas Parceiros Entendeu Pra ajudar uns parceiros Lá do interior Que estavam precisando Daquele alimento Não pedi dinheiro Não pedi nada Foi só alimento E graças a Deus Conseguimos arrecadar Junto com passageiros O vereador aqui Que ajudou Motoristas Conseguimos arrecadar Então agora De antemão Já peço pra vocês Mais uma vez Se vocês puderem Ajudar a parceira Não estou falando aqui Pra ninguém dar dinheiro Entendeu Sabe Esquece Porque a gente sabe Quando fala em dinheiro As pessoas mudam Puder ajudar Vou deixar aqui Na descrição Desse vídeo O link Entendeu De um grupo Que ela fez Um grupo Para arrecadar um dinheiro Pra gente comprar Um celular Pra ela Então nesse grupo Você vai entrar Nesse grupo Vai ter o Pix Dela lá Você vai ajudar E lá Esse grupo É só pra isso Pra galera Mandar um comprovante Isso e aquilo Pra ver como que está O andamento De tudo isso Porque a gente sabe Quando fala em dinheiro As pessoas mudam E julgam demais Então hoje Eu canso de falar isso Hoje foi a parceira Amanhã foi você Então não custa nada De repente você ajudar Vou deixar o Pix dela Na descrição do vídeo O link do grupo Entendeu Você entrar lá E poder ajudar Ela só quer o celular Ela não está pedindo nada Porque ela está parada O esposo também Está parado Entendeu Devido a tudo que aconteceu Parece que ele está pra voltar Mas o INSS Ela está parada Entendeu Então ela não vai receber nada agora Então quem puder ajudar E de repente você De repente aí do outro lado De repente tiver uma loja Sei lá De celulares Entendeu Ou você vender celulares De repente já que Não pode ajudar com dinheiro Mas se puder doar aí Um celular Pra ela voltar Trabalhar aí Voltar pras pistas É só isso que ela quer A gente não está pedindo aqui Dinheiro de ninguém Entendeu Pra ficar mais rico Em cima de um ou de outro Não Vocês sabem que aqui Eu nunca fiz isso Fiz isso duas vezes lá atrás Pra poder ajudar os parceiros Estou fazendo pela terceira vez E Se você precisar For preciso fazer uma quarta Quinta Sexta Sétima vez Eu vou fazer Pra de repente ajudar você E do outro lado Que está me assistindo agora Que está me vendo Entendeu Como eu disse O canal aqui é aberto Pra gente poder se ajudar Fico grato a parceira Poder entrar em contato Comigo aí E agora Fico esperando aí A gratidão de vocês Motoristas parceiros Do outro lado aí Poder ajudar essa parceira De uma maneira ou de outra Se você tiver uma loja Se tiver um celular Poder doar um celular Ajudar Entendeu Entrar aí no grupo Poder fazer uma vaquinha Pra gente poder ajudar Essa parceira A gente ajuda Como ela não mora aqui Próximo de mim Não tem muito Não tem muito o que fazer Mas se ela morasse aqui Próximo de mim Tem alguns parceiros Aí no grupo Que é falar com esses caras É batata Os caras Ajudam mesmo Entendeu Eu ia falar com esses caras A gente comprar um celular E entregar pra ela Aqui Mas ela não mora aqui Próximo Então se vocês puderem Ajudar aí Você que está me vendo Do outro lado Não importa se é um real Dois reais Cinco reais Que Deus tocar no seu coração Aí agora E poder ajudar essa parceira Entendeu Porque infelizmente Machucou o joelho Estava ali né Em prol da categoria Não estava ali fazendo baderna Estava ali em prol da categoria E aconteceu isso Entendeu Então assim Sei lá o que eu posso Chamar um parceiro desse Entendeu É aquilo que eu falo Aqui não tem parceria Aqui não tem amigos Entendeu É difícil É muito difícil Porque aqui é um Querendo julgar o outro Vocês podem tirar a conclusão Pelos vídeos que eu faço Que nem faço um vídeo Falando Entendeu De repente Agora não é hora De você fazer financiamento De um carro Não é hora de você Colocar um kit a gás Aí os caras vêm e falam assim Não Mas é só saber fazer conta Que dá Ah a parceira Não está trabalhando Para sobreviver É mentira dela Porque o cara faz Ele acha que todo mundo Tem que fazer O cara faz 500 Todo mundo tem que fazer 500 O cara faz mil Todo mundo tem que fazer mil Pô Pera aí cara Cada cidade Cada bairro É uma realidade Entendeu Para de ficar tacando pedra Num parceiro Para de ficar julgando Eu quando eu falo Para você não fizer Não fazer um financiamento De um carro Agora Ou de um kit a gás Por quê? Porque os aplicativos Está difícil Mesmo com muita conta Está difícil as contas fecharem Entendeu A não ser que você pretende Ficar sentado aqui 20 anos Se você pretende Fazer aplicativo 10, 15, 20 anos Tudo bem Você pode financiar um carro Em 80 vezes E financiar um kit a gás Entendeu Em, sei lá Em 15 mil vezes Aí sim Você vai ficar 80 vezes O carro Vai ficar aqui 10 anos Pagando um carro E paga seu kit a gás E tudo tranquilo Fica aqui sentado Entendeu Barrigudo Né Barrigudão Né Com problema na coluna No joelho Aí quando você chegar em casa Sua esposa Já foi embora Os filhos Entendeu Já casaram Já tem até né Que você nem sabe Que o tempo passou E você está aqui Estagnado Sentado no banco De carro Entendeu Trabalhando dia e noite Para pagar a parcela do carro Preocupado Entendeu Cheio de assadura Na bunda Sabe Então assim Fica a critério de cada um Aí Faça a sua escolha Mas De coração Peço para vocês Se puder ajudar a parceira Ficamos todos gratos Vou deixar o link do grupo Entendeu Na descrição do vídeo Então aí Fica a critério de vocês Se puder ajudar de coração Ficamos todos gratos É o que eu falo Hoje é ela Amanhã pode ser vocês Se você precisar O canal está aberto Só vem aqui Manda uma mensagem lá A gente vai tentar Se ajudar de uma maneira De outra Entendeu Como eu falo O canal é de vocês O canal não é meu Eu sou apenas um intérprete Entendeu O que vocês passam para mim Eu venho aqui Interpreto Entendeu Para a gente tentar Se ajudar Beleza galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Deixe aquele famoso Velho like Para nos fortalecer Fique com Deus Um abraço E até uma próxima Se Deus quiser E essa aí foi A versão Da nossa amiga Parceira Infelizmente Se machucou Entendeu Em prol aí Da categoria Mas Deus vai iluminar Seu caminho Minha amiga Logo logo Você estará Nas pistas Novamente aí E tudo isso que passou Vai ficar lá atrás Vai ficar no passado Só coisas boas Vai acontecer aí Na sua vida Beleza galera Fique com Deus O nome dela é Carolina Um abraço para ela Para o esposo Para o filho Para a família Entendeu Para todo mundo aí Que estiver Em volta aí Da nossa parceira Beleza galera Fique com Deus Um abraço E até uma próxima Fui Tchau Tchau Tchau